Qual é, mano? Tinha um cara em cada lado, já. Eu não vi isso. Não pula nenhuma janela mais. Will, eu tô olhando a câmera, a gente vai ter ninguém mais do seu telhado aí. Tem o seu telhado? Tem o seu telhado, o seu telhado. É o Bucky. Levei dois aqui em cima. Boa. Quem é que eu spoto o Bucky? Ah, o desativador tá comigo, gente. Tá indo aí, Will. Tá ruxando, tá ruxando. Ó, perto da porta. Passa pra trás da caixa d'água. Deixa voltar, o deflui tá com o Thiago. Tô escutando o rapel. Batei mais um. É o que tá aqui com o Bucky. É, o Bucky tá com você. Ele foi pra trás da caixa d'água, ele tá dando a volta pro banheiro. Maca banheiro e a torrezinha, se ele vir pela porta da cozinha, eu te falo. Cadê o Marcel? Ah, cê tá no andar de baixo. Já levei três aqui em cima, eu achei não que ia ser fácil, pelo amor de Deus. Tem câmera aí, né, Pedro? Tem, tem duas, mano. Uma dentro e uma... Eu tô olhando aquela de fora ainda. Se ele for por onde você tava ali pela cozinha, eu te aviso. Ele tava por aqui, Pedro. Caralho, o Marcel tá levando uns cinco, mano. Não, ó. Foi estonado. Eu tô meio do banheiro, Will. A longe? Ah, tá palco. Achei que tava em cima com você. Eu fui mirando de todo lado, menos o palco. Ainda reta um agente aliado vivo. Um minuto. Segura, Thiago. Joga só pra ele ficar com medo do barulhinho. Boa. 4K. Jogou mãe, tá vendo?